Hoje, 28 de novembro, é o último dia da eleição para diretor da ECO. E eu estou aqui com o aluno Kenzo Soares para saber alguns pontos importantes sobre esse processo eleitoral. Kenzo, como é que é o sistema eleitoral da ECO? Ele é paritário, ou seja, o total dos votos de cada segmento, estudantes, técnicos, administrativos e professores, no final vai equivaler, vai ter o mesmo peso. Ou seja, independente do número de pessoas que votem, é claro que garantindo um quórum, o número mínimo de pessoas para que a eleição seja legítima, o total dos votos dos alunos tem o mesmo peso que o dos técnicos e o dos professores. Além disso, todo mundo que tem a sua matriculativa pode votar. E é bom lembrar sempre que a eleição ainda vai durar até hoje as 8 horas. Então, quem ainda não votou, a gente pede que compareça lá na biblioteca da ECO para ajudar a gente a ter uma nova direção pelos próximos 4 anos. E como que é feita a apuração? O local da apuração ainda não foi definido, mas a apuração vai contar com o conjunto da comissão eleitoral, que também é paritária, tem dois membros para cada segmento, em que primeiro vai se conferir as atas da eleição para garantir que não tenha nenhuma ocorrência que possa impedir que a votação seja legítima. Até o momento não houve nada, o processo foi completamente transparente. Feita a apuração das atas, inicia-se a contagem. Cada segmento tem uma cédula específica, que é demarcada pela sua coloração, vai se apurar a contagem de votos. Há votos separados, que são aqueles casos em que os alunos, técnicos ou professores, por algum motivo, por algum erro, não constam na listagem oficial, que serão apurados caso a caso, para a gente poder averiguar se são votos válidos e se for, de fato, apenas um erro, esses votos separados serão incluídos na contagem e, a partir disso, a gente vai oferir o total de cada candidato em cada segmento. Então, passa-se ao cálculo da proporcionalidade. A proporcionalidade é exatamente essa equação matemática que vai conseguir definir qual é o resultado final da votação de cada candidato. Esse processo pode ser acompanhado por representantes das comissões de cada chapa e, se tudo der certo, ele vai ser filmado para todo mundo poder acompanhar ele durante o processo, ou se a gente não conseguir o streaming, pelo menos após ele acabar. Muito obrigada. Ivete Silva para o TJFRJ.